E aí pessoal, mais um do Bruno aqui, se chegou e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, estou vendo o Patrux Ah, você nem voou É claro que não, porque eu sou uma gênia Estou aqui com um vídeo pra vocês, da adulto tropical ou alguma coisa Parkour? É Vida louca, 1337 A gente tá em cima da banana, fone Adoro Você gosta, né? Quem não gosta de ficar em cima de uma banana, né? É... É, o que tem aqui demais? Mas, eu estou aqui com o Patrux, você ia dizer oi, porque você já começou falando ousadia Eu sou ousado Eu peguei um abacaxi, olha o meu abacaxi Espera aí Aqui, ó Eu tenho um abacaxi também Então é isso aí Olha, um zumbi Foi Eu amo essa espada Então a gente tem que continuar nossa aventura, seguindo aqui pros lados Seguindo aqui Uh, que divertido Mano, essa água branca é muito legal Alguém sabe o que é isso? Eu não tô vendo a água branca Você não tá vendo a água branca? Just like my iPhone Eu não tenho iPhone Desculpa aí, eu comprei quebrar E arrumei Ele comprou no Mercado Livre aqueles baratão, sabe? Não, um brother do meu pai Ele trouxe dos Estados Unidos, só que ele quebrou Ah, ele me vendeu por 500 contas Eu queria por 500 contas Tava escrito LOL, só pra te dizer Eu não sei, eu tô preso em você League of Legends Tava escrito League of Legends, né? Ah, aquele jogo dos bonecos coloridos, gay É mesmo Só viado joga Né, Mooncase? Ah, o quê? Eu nunca joguei League of Legends Será mesmo? Eu não jogo não Então quem que é aquela Mooncase que eu tenho adicionada? Não sei Agora encontre um jeito de subir Olha, ele tá excitado Farol Saber que excitado em inglês não significa a mesma coisa que o português Sério? Sério? Sério Sério Incitado em inglês é empolgado Empolgado Pronto Opa Calma Eu tô subindo bem de boa Eu tô muito bem Eu não sei fazer curva direito nessa porra Eu sei Eu sou muito gênia Eu troquei de teclado, então tá mais difícil pra mim Eu não sei se dá pra ouvir É mecânico? Não 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 Eu quero deitar também Ah, deitei Deitei bem longe de você, porque eu não gosto de você Não, não, beleza, beleza Você vai ver depois Te pego na saída Se é que você não entende Beijo, me liga Aí, pronto Vou continuar aqui Chegamos no farol Opa, peraí Eu parei pra coçar o nariz e você sumiu Parei pra coçar o nariz O cara é bem sério, né? Eu sou Aí Sinceridade é a alma do negócio Olha, nossa próxima missão Tá bem aqui Onde? Nessa placa Tá, vamos lá então, né? Você não vai ler a missão? Não Ok, tá escrito O pirata O creeper é o pirata É o pirata o quê? Aquele creeper Ah, é aquele navio pirata de creeper Dur 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 Aí, pronto A gente vai chegar lá Deixa eu ver O que? O que tem nesse botão? Ó, nojento Dá pra deixar aberto Você desligou o checkpoint Valeu Pronto, tá ligado Não Para com isso Eu só abri É pra deixar aberto Eu deixei aberto Mas você fechou Não Você fechou O meu tá aberto E o seu tá fechado, então Tá Tá mesmo A gente tá chegando no navio pirata Eu quero contar uma história Vocês sabiam que eu sou uma pirata? Quer dizer que ela é falsificada, tá, gente? Ah, eu não acredito Melhor piada ever E aí? O que que tá escrito aqui? Pimentação Vai dar merda Como que eu entro nessa pimentação? Vai dar merda Hum Oi Como que você entrou aí, ou não? Só clicar É um minecart Ah, tem um minecart Eu achei que você era um caldeirão Por algum motivo Calma Cuidado pros creepers não virem Tá com keep inventory, né? Não Ah, que bom Uh Achei ultra Wow, awesome swag Pronto Ah, tem spawner Tô chique Não tá spawnando nada Mas tá no difícil Então tá Barra Gamehulley Keep inventory Keep inventory Verdade Peguei lá Peguei a lágrima de ghast Tô com três até agora Eu tenho uma Tá Olha só Pule para baixo Não, eu tenho duas Ah, tem escrito pra pular pra baixo Pula ou não pula? Ah Nossa Nossa Acho que eu não preciso mais, sabe? E aí? Pronto, e aí? Bum, bum, bum Bum, bum, bum Castelo Depois reclama de mim, né? Nossa Sabe uma coisa que eu sei por que isso? Você pode parar de dar TP enquanto eu tô no ar? É tipo Ah não Como que volta pra lá? Não Não Por que que você desesperou? Dá um F9, hein? Bom, pessoal, voltamos Estamos aqui na... Qual o nome é? Para... Eu vou ignorar Não vou nem comentar Porque daí ninguém vê, né? Então... Me diz que você não caiu de novo Meu Deus Não, eu tô aqui Voltamos no paraquedas Eu acho que é paraquedas isso aqui, né? Meu Deus, isso não é TP Eu não esqueci qual o nome desse negócio Asa Delta Asa Delta Nossa, eu sempre quis voar de Asa Delta Sério, deve ser mal legal Você já voou? Não Você devia Checkpoint Eu já abri Tudo bem Olha só, tem um negócio por aqui Eu não aguento Eu tenho que fazer isso Olha, tem... Esse lugar Ele tem uma porta Que vai para o outro lado Olha isso Eita Yolo Yolo Miolo Miolo Uou, eu sou muito foda Ah, tá A gente vai ter que fazer Esse parkour aqui mesmo? Acho que sim Eu gostei dele Parece que eu gosto de lasanha Se é que você me entende Eu não consigo passar Eu consigo Porque eu sou o verdadeiro pró Dessa série Já sei Eu já sei porquê Calma aí Porque você é ruim Não, calma sua boca Tá? Pronto Agora sim Vai, agora Eu não consegui E tem que subir aqui de novo Eu não esqueci Não que eu vá fazer uma escada de areia Não que eu vá fazer uma escada de areia aqui Mas Já fazendo Aperta o botão aí pra mim, rápido Pronto Ah Não gostei É Ah Não tem tempo de eu ver o baú É Segue a placa Tô triste, bora Importante Signings ahead Por favor, leia Você está prestes a entrar no parque tropical Você tem Não Tem nove chaves Pra completar cada desafio no parque Depois de conseguir todas elas Você vai ser capaz de completar O caminho de Pikachu 3000 Meu Deus Olha a cara desse bicho Nossa, é legal Nem vou mais ler É verdade A cara dele é muito bonita Truly, really important fact Pikachu 3000 Foi construído por aliens Acho que é iogurte É Iogurte Faz de conta Bem ele é tropical Muito é grátis Ah, agora ele vira mini games Merda Não tem tempo de pegar o terceiro Agora vira mini games E agora? Eu não sei o que a gente tem que fazer Tem que fazer os novos desafios Ah, ok Tem sharp shotter Vamos nesse mesmo A chave é amarela Como que funciona? É nesse aqui Tem que atirar? Beleza Tem que atirar no que? No que? Ah, tem que derrubar todas as pinturas Ei, ei, ei Você está muito para cima Você tem que cair aqui embaixo Ah, desculpa Porra, Monquese Errou Era parceira Era parceira Acertei, ó Já estamos conseguindo a chave amarela Para cá mesmo Vamos É? É Aqui é para a gente conseguir a chave amarela, né? É A febre amarela Pera, como faz? Como faz isso aqui? Ué Está certo isso, produção? E agora? Eu sinto que tem botões Tem um botão aqui Derp Derp Você não viu o botão Meu Deus do céu Um derp Vai Morri Nossa, eu não sabia que ia cair Eu não sabia que ia cair Eu pensei que eu ia conseguir Nossa Normalmente eu penso isso antes de não conseguir também Olha aqui Vai, eu vou bugar o botão e você vai Não adianta de nada Adianta sim Está adiantando Vai, continua Consegui já E aí? Aí, pronto Atrapaça Sempre é a melhor opção É, mas a gente não trapaceou Sabe? Achei a chave amarela Como que é a chave amarela? Ela é uma alavanca Que bosta Tem uma plaquinha ali Eu não consigo ler ela Nenhum O que que tem? Grab sua chave E agora? Para onde que a gente vai? Ali Ali para cima Para cima Ai Para cima, né, Mooncase Para cima, Mooncase Para cima, Mooncase Mooncase Aí, pronto E como é que a gente vai fazer para subir aqui? Ah, com os poderes ninja de churrasqueira Tem um baú aqui Não dá para pular Você vai mesmo quebrar o baú? Está atrapalhando Meu Deus Obrigada Pula aí Deixa eu me livrar de um ar Vai E agora? Não, pera Agora é aqui, ó Não consigo ler Agora vai conseguir o resto das chaves Está certo Está certo Eu estou com a amarela Como que eu saio daqui, gente? Clica no botão e sai Ah, beleza Ok, conseguimos a amarela já Então a gente fica por aqui É, a gente fica por aqui Então pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Canal do padrão que está aqui na descrição Ou se você quiser Se não, também não precisa E? Eu acho que você quer Porque eu sou a pessoa mais legal dessa série Ou não, né? Lógico que sim Eu acho, sinceramente, que não Eu acho que vai embora Vai embora! Então é isso, tchau